Por todo o mundo, a educação adventista é uma base de oportunidades para seus estudantes. Escolas oferecem educação de qualidade para inspirar um futuro brilhante. Além disso, a educação adventista oferece a grande esperança em Jesus. Muitas vezes, os alunos conhecem um Deus amoroso por meio de professores cuidadosos. Em toda a divisão norte-americana, há mais de 1.100 escolas adventistas primárias e secundárias. Esse território abrange mais de 12 fusos horários, de Bermuda a leste até Palau a oeste. Isso dá às escolas adventistas a oportunidade de acolherem alunos de diversas origens. Na região sudoeste dos Estados Unidos, a escola indígena Holbrook concentra-se na educação de grupos nativos isolados. A maioria dos estudantes da Holbrook não são adventistas, e boa parte nunca tinha ouvido a mensagem do Evangelho. Muitos deles vêm de ambientes com péssimas influências, e algumas dessas crianças crescem aceitando as drogas, o álcool, a negligência e o abuso como algo normal. A convivência na Holbrook lhes oferece uma nova perspectiva, com funcionários dedicados, em um lugar onde eles podem ser apenas crianças e conhecerem Jesus. Hoje, a Holbrook ensina alunos da primeira a décima segunda série, e tem quatro pilares. Saúde física, mental, espiritual e realizações acadêmicas. Cada componente é essencial para a aprendizagem. Além de disciplinas básicas, eles oferecem aulas da cultura nativa, soldagem, carpintaria, mecânica, agricultura, cerâmica e equitação. Não quero ficar presa à reserva, pois uma vez na reserva, você permanece na reserva. Quero começar algo novo. Uma coisa que meu avô me ensinou é que Deus está lá por você. Apenas continue olhando para frente, não olhe para trás. Por isso, eu vim à Holbrook. A Holbrook tem sido meu lar. Quando monto em cavalos, é simplesmente incrível, porque é silencioso, é pacífico. A única coisa que ouço é o canto dos pássaros e a brisa na folhagem. Sinto-me mais confiante, quero dizer, eu dominei meus medos montando cavalos e tudo mais. E não tenho motivos para ter medo de cavalos, porque eles são apenas cavalos. Quando eu corro, me sinto em casa. Simplesmente gosto do cheiro das árvores. Gosto de sentir a poeira. Meus irmãos bebem e fumam. Eu não gosto disso. Tento me afastar disso o tanto quanto possível. Decidi que queria ir para a Holbrook. Quando cheguei lá, percebi que era diferente. Vi que as crianças eram muito diferentes. Elas não eram más e irritadas. Os professores também são bem diferentes. Não parecem malvados. Parecem calmos e legais. Eles realmente nos ajudam com tudo. Com a nossa educação. Acredito que a escola ofereça mais de 100%. E eu gosto disso. É incrível. A escola indígena Holbrook continua oferecendo aos alunos um futuro melhor e a esperança em Jesus. Ore pelas escolas em toda a divisão norte-americana. E obrigado pelo apoio à missão. E aí E aí E aí E aí